Vou compartilhar com vocês um caso realmente dramático, um caso impactante, só para a gente discutir um pouco o comportamento humano, as dimensões do comportamento humano e entender que às vezes faltam palavras para a gente descrever e faltam inclusive critérios diagnósticos nos manuais diagnósticos da psiquiatria. Uma adolescente de 15 anos foi condenada à prisão perpétua nos Estados Unidos, mas não por mero abuso de poder estatal, é porque ela matou a própria mãe com três tiros no rosto, enviou mensagem para o padrasto tentando se fazer passar pela mãe para atrair o padrasto à cena do crime e também atirar contra o padrasto, só que ele conseguiu se defender e sabendo a posição das câmeras da casa, ela caminhava durante o momento do crime escondendo a arma, ficando intencionalmente na frente da câmera, parecendo estar apenas mexendo no celular e depois tentou esconder as câmeras durante o processo da investigação. Então assim, é um caso que realmente faltam as definições psicológicas. Ao final do vídeo eu vou apenas comentar uma hipótese que a mim parece um pouco provável. Então, primeiro, uma coisa que eu vejo muitas pessoas comentando sempre que a gente fala de casos assim, estão falando da hipótese de um transtorno de personalidade. Eu já adianto que, pelo menos aqui no Brasil, tecnicamente a gente não dá diagnóstico de transtorno de personalidade para adolescente, embora muitos adolescentes apresentem já um indicativo, um padrão de comportamento análogo a transtornos de personalidade. Mas um dos primeiros critérios que o DSM apresenta, por exemplo, para um transtorno de personalidade, sempre faz referência ao fato de que os sintomas estão presentes na idade adulta. Ponto. Então, uma adolescente, uma menina de 15 anos, que é uma adolescente, não está ainda apta a receber o diagnóstico. Ela pode ter um comportamento análogo a um transtorno de personalidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como ela fazia uso de maconha e talvez esse tenha sido um dos motivos da maior briga que ela teve com a mãe, porque a mãe era professora na escola que ela estudava, talvez tenha ouvido algum comentário, alguma coisa, e foi mexer nas coisas dela, encontrou resquícios de droga, encontrou materiais que ela usava para utilizar a substância, dificilmente uma pessoa em surto psicótico, induzido pela maconha, por exemplo, teria aquele grau de racionalidade no momento do surto. Então, um surto psicótico, em geral, ele não dura tão pouco tempo, ao ponto de, bom, ela teve um surto e matou a mãe em surto, apresentando delitos, alucinações, desorganização do raciocínio. Dez minutos depois, estava em perfeito raciocínio, mas agindo racionalmente para ocultar as consequências do crime. Uma adolescente que tivesse matado a mãe por surto, no momento em que ela tivesse tido consciência, ela estaria desesperada, chorando, se automutilando, entrando em pânico, pedindo ajuda, pedindo socorro, não foi o que ela fez. Ela matou a própria mãe, e nos momentos em que ela age de forma estratégica, por assim dizer, aparentando estar sob raciocínio lógico, ela faz todo um esforço para ocultar provas, para atrair o padraço, enfim. Então, esse comportamento de atrair o padraço não é um comportamento de alguém, não é um comportamento típico, um comportamento comum de alguém num surto psicótico característico, mas também não é um comportamento de alguém que se recuperou de um surto e que fez matar a mãe. Então, é uma hipótese ainda bem desafiadora, mas ela não é uma menina que tivesse um estado de saúde mental perfeitamente estável, tanto que ela já havia passado por uma psiquiatra no passado, atualmente estava com outro psiquiatra que está cuidando do caso, dando alguns pareceres ali a respeito do processo legal, para ver se conseguem, talvez, alguma modificação na aplicação da pena, alguma coisa nesse sentido, mas ela havia recebido a prescrição de dois medicamentos psiquiátricos. Então, assim, já é alguém que estava sob cuidado, já é alguém que estava recebendo medicação e tudo. Então, dito isso, o que eu acho mais provável aqui? Pode ter, infelizmente, havido aqui a combinação de múltiplos fatores que tivessem levado ela a esse grau de estresse. Primeiro, talvez ela e a mãe tivessem já um histórico de muito estresse, muitas brigas, porque há relatos de que ela comentava sobre alguns episódios com as colegas da escola. Então, esse é o primeiro ponto. A exposição a estresse, independentemente de ser um estresse justo, injusto, razoável, não razoável, a exposição ao estresse altera as emoções e altera o comportamento. Se esse estresse é causado em casa, se o adolescente está exposto a um perfil de uma mãe controladora, rígida, uma mãe instável emocionalmente, uma mãe severa, punitiva, esse adolescente tem uma tendência a reagir mal, tem uma tendência a não estar agindo de forma totalmente racional e, portanto, ele pode ser hostil, pode ser reativo, pode, inclusive, essa exposição à agressão verbal e à hostilidade aumenta o risco do uso de substâncias. Esse é o primeiro fator, a primeira variável que a gente coloca aqui na soma. Segundo, o uso de medicamentos. Ok, o medicamento deveria, em tese, controlar os impulsos e estabilizar o humor da pessoa. Porém, há uma combinação entre medicamentos psiquiátricos e a maconha. E dificilmente uma adolescente que fume maconha também não consuma bebida alcoólica. Então, quando você avalia a possibilidade dela estar há semanas ou meses expondo o organismo dela a todas essas substâncias, a combinação das substâncias pode causar um efeito diferente na pessoa. Há relatos, inclusive, de interação medicamentosa. Sei lá, até vou procurar o artigo para encontrar, mas se não me engano, a finasterida, que é o medicamento usado para controle de calvície e etc. A combinação da finasterida com outro medicamento aleatório, que não era nem medicamento psiquiátrico, desencadeou no paciente um surto psicótico. Não pelo mecanismo de ação do medicamento, mas quando eles são metabolizados, eles criam resíduos de outras substâncias e essas substâncias, quando interagem, podem alterar o funcionamento, podem alterar o sistema nervoso central. Então, a combinação entre os medicamentos psiquiátricos, a maconha e, aleatoriamente, talvez o álcool, pode levar a pessoa, sim, a ter uma alteração importante do comportamento. Somando a isso a exposição ao estresse, o conflito com a mãe, a briga, a forma que a mãe reagiu ao descobrir que ela estava usando maconha, isso pode ter, infelizmente, levado a esse desfecho. Mas, seja como for, é algo realmente muito grave, porque inúmeros adolescentes são expostos à cobrança, à crítica, inúmeros adolescentes fazem uso de maconha, inúmeros adolescentes fazem uso de álcool, e quase todos não pensam em matar a própria mãe com três tiros no rosto e mandar uma mensagem se fazendo passar pela mãe para atrair o padraço e também matá-lo. É algo realmente muito atípico. Então, espero que o pessoal da saúde mental que esteja cuidando dela dê a devida atenção, que ela receba os cuidados, mas, idealmente, que a gente esteja mais atento à saúde mental dos adolescentes para prevenir esse tipo de situação. Tem todo um movimento agora da luta pela descriminalização de algumas drogas, mas, infelizmente, na adolescência, as drogas são um potencial fator de risco para esse tipo de situação. Queria saber de vocês o que vocês acham desse caso. Por favor, deixe aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.